Televisão, política, cidadania, educação, são assuntos que nós adultos temos a nossa opinião formada. Mas e as crianças, você sabe o que elas pensam a respeito destes temas? Bom, e como eu falei, a gente está aqui com algumas crianças, a Mariana, o Flávio, o Pedro e a Linda, e a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Aí, para não ficar aquela confusão assim, eu tive a ideia da gente sortear os assuntos, certo? Eu quero que a Mariana pegue o primeiro papelzinho. Mariana, pega aí um papelzinho, só um. Vamos lá, abrindo, qual é o assunto? O que tem escrito aí? Amizade. Amizade. Vamos falar sobre a amizade. Deixa eu começar aqui conversando com o Flávio. Empresta aí o microfone para o Flávio. Flávio, para você, assim, você saberia dizer o que é a amizade? O que é a palavra amizade? Fala no microfone. Amizade é quando a pessoa tem muita afinidade com outra e são muito amigas, que andam juntas, brigam. Pedro, você acha que amigo, assim, tem que ser menino e menino, menina e menino, ou tem amigo, menino e amigo de menina e assim por diante? É, porque todos nós somos iguais no fundo do coração, então todos nós podemos ser amigos. Independente de ser menino ou menina? Tanto faz. Você tem alguma amiga menina? Tenho várias. Fala aí o nome, assim, das suas melhores amigas. Natália, Bia, Ana Kívia e Lilá. Ah, legal. E você, linda, o que você acha, assim, a amizade? Tem uma coisa que é muito importante ter entre os amigos para a amizade ser legal? Respeito, carinho, afinidade, assim, com o outro. E, assim, tem que ter muito respeito, porque a pessoa vai falar uma coisa e a pessoa não tem respeito, aí a pessoa fica com raiva da outra. Então, às vezes, tem opiniões que são diferentes e a gente tem que saber respeitar. É. É isso. Aí vocês três aqui têm dez anos, então, assim, são mais ou menos da mesma série, né, da mesma classe. E agora eu quero saber de Mariana. Empresta o microfone para a Mariana aí. E aí, Mariana, a amizade é o quê para você? A amizade é uma coisa que nós fazemos para fazer amizade com outros amigos que a gente não conhece. Ah, então também. É fácil, né, ser amigo de uma pessoa que você conhece. A amizade é uma coisa boa que a gente usa para compartilhar os brinquedos e fazer amigos novos. Muito bom, muito bom. Ó, então eu gostei, tá? Vocês estão afinados aí. Vamos tirar mais um assunto aqui para a gente falar. Pega aí, Pedrinho. O que a gente vai falar agora? Profissões. Ai, profissões. Tem alguém aqui que já sabe o que vai ser quando crescer, assim, que tem certeza? Eu sei, eu sei. Sabe o quê? Eu vou fazer para medicina, porque, assim, medicina, eu fui... Teve um passeio no colégio que eu fui, aí, desde aquele passeio, eu comecei a me envolver com medicina. Até hoje eu gosto. É mesmo? Por onde foi esse passeio? Fiquei curiosa. Foi na faculdade do NP. Ai, que legal. Você foi nesse passeio, Pedro? Não. Mas você levantou a mão aí e falou que já sabe o que você quer ser quando crescer. Já sei. Eu vou ser uma artista por causa que toda coisa que eu faço com a cília, pode ser com todo desenho, sempre faz. Todo mundo adora. Todo mundo diz, ai, que lindo, Pedro. Então, eu já sei que eu vou ser artista. Mas, assim, você faz o quê? Desenho? Desenho. Desenho, qualquer coisa que mostre arte. Ai, que massa, que legal. Então, a gente já tem aqui uma médica, um artista e você? É, eu não sei se eu vou mexer com alguma coisa de computação ou... Você tem cara. Tem cara de gente de computação, assim, que faz programa de software, dessas coisas. Ou medicina, igual a Linda. Por causa que, no mesmo motivo dela, a gente foi para o... parece que foi para a UNP e chegou lá, a gente viu tudo sobre o corpo humano. Ai, você já ficou interessada? Aham, já fiquei tudo interessada. Hum, legal. Você vê como é importante, hein, gente? Os passeios que a escola promove são super importantes, porque a partir daí a criança já entra em contato com o mundo que, às vezes, ela não conhecia e, às vezes, até desperta uma ideia, não é isso? E você, Mariana? Fala para mim. O que você está pensando em fazer quando você crescer? Terminar os seus estudos e aí? Terminar meus estudos e depois fazer meus amigos novos para brincar com eles. Mas, assim, profissão, o que você vai ser depois? Quando você terminar de estudar e tal, você vai trabalhar com o quê? Você já sabe ou você não sabe ainda? Eu sei, eu quero ser motorista. Ah, é? Mas motorista de quê? Assim, de táxi, de ônibus, caminhão? Tem vários tipos de motorista. Motorista de ônibus. Nossa, então você pode trazer a galera para a colônia de férias. É claro! Ah, gostei. Porque quando eu crescer, eu já vou aprender a dirigir. Muito bem. Um ônibus bem grandão e amarelo. Você sabe que tem gente que tem carteira e até hoje não sabe dirigir? É, mas quando eu crescer, eu vou ganhar uma carteira de motorista. É, então. Mas tá cheio de gente que tem carteira de motorista, no entanto, não sabe dirigir. É um detalhe, é um detalhe.